Mas fui levado para a frente do navio por Tagarela e Helena, de onde poderia conversar com ele o mais perto possível. O homem estava postado dirigindo seu timão, olhando-me ferozmente. Oi, eu disse baixinho, na esperança dele não me escutar, mas ele escutou. Olá pessoal, estou tendo o prazer aqui de conversar um pouquinho com uma escritora, uma pequena grande escritora, que é aluna do Colégio Jardim São Paulo da Unidade Tremendé. O nome dela, nome de escritora já, Luísa Andrade Machado. Este aqui é o primeiro livro dela, se chama As Aventuras do Capitão Manivela, histórias malucas de um pirata que balançou o barco. Como vocês estão percebendo, o capitão é o capitão de um barco e até a ilustração da capa. Aliás, vamos começar falando dessa ilustração. Você fez toda a ilustração no livro? Fiz. Teve umas que eu cheguei a pintar, mas a cor não saiu no livro. E essa da capa eu fiz e não pintei, mas eles fizeram digitalmente a pintura. Eu estava viajando e a gente parou num pedágio e na frente do nosso carro tinha um caminhão e sei lá porquê, atrás dele estava escrito Manivela. E aí meio que foi tipo uma explosão, veio tudo montado assim na minha cabeça. Os personagens, as histórias, veio meio rápido. Como é que é o processo de se escrever um livro como este? Eu chegava em casa e me dava vontade às vezes, sabe? Aí eu chegava e escrevia às vezes. Eu escrevia três, às vezes eu escrevia metade de um. Mas sempre conseguia acabar eles e sempre relia muito eles. Então eu via a ideia das outras histórias até porque, para não repetir a mesma coisa. E tinha realmente, não era algo fixo. Tinha dia que eu escrevia muito, tinha dia que eu escrevia pouco, tinha dia que eu não escrevia nada. Quantos personagens nós temos aqui? Tem a tripulação, que tem um chefe de cozinha chamado Alga Marinha, tem uma outra pirata chamada Helena e entre outros. Tem o ajudante do capitão Manivela que se chama Biruta e também tem o próprio capitão Manivela e a ratinha de estimação dele. Lu, você já tem outro texto aí a caminho? Tenho. Tem? É sobre o quê? Tenho. Eu pretendo, pelo menos futuramente, lançar um livro de poemas. de... que eu tenho vários. Então, Luísa, para fechar, um poema bem curtinho. Se perfeita a vida fosse, eu não sei se gostaria. Porque a imperfeição nos trouxe um monte de poesia. Música Música